Comida de rico! Peguei limão e pêssego e em 15 minutos a delícia está pronta. Eu começo utilizando uma lata de pêssego em conserva. Vou reservar 4 pêssegos para o final. E esse pêssego em conserva, pessoal, você encontra em qualquer supermercado. Agora vou colocar no liquidificador o restante do pêssego junto com a água. E vou acrescentar uma caixa de creme de leite. E também uma caixa de leite condensado. Pessoal, já deixa aqui a sua curtida nesse vídeo para continuar recebendo os vídeos novos. E comenta também de qual cidade você está assistindo para eu te mandar um abraço especial no próximo vídeo. E agora vamos levar para bater bem. Gente, essa sobremesa fica deliciosa e é muito rápido de preparar. Se você gosta de pêssego, você vai amar essa delícia. Agora vou adicionar o suco de um limão. O limão, gente, vai servir para dar consistência e dar um sabor diferenciado nessa sobremesa. E vou adicionar também um pacote de 12 gramas de gelatina incolor. Eu hidratei ela conforme a embalagem ensina. E o nosso creme já está pronto. E agora é só passar para uma travessa ou tacinhas individuais. E logo em seguida levar para a geladeira por 3 horas. Agora vou pegar o pêssego que reservei e vou cortar em pequenos pedaços. A sobremesa já gelou e por fim é só decorar com os pêssegos. Hoje eu vou mandar um abraço especial para Edson Raimundo de Jundiaí, São Paulo. Um abraço para você e muito obrigada pela audiência. Pessoal, essa sobremesa ficou uma verdadeira delícia. Não dá vontade de parar de comer. Façam aí na casa de vocês e depois me conte o que achou. Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo. Agora eu vou lá para os comentários te agradecer por ter curtido e compartilhado essa receita. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima.